Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou eu, Emerson, do canal Emerson Ruiz E hoje eu vou trazer pra vocês aí uma notícia que tá rolando no mundo dos cantores Mas antes de trazer o vídeo pra vocês, eu gostaria de mandar um salve pra galera que sempre tá ligado no canal Emerson Ruiz Vou mandar um abraço a Rony Santos, na cidade de Manuel Vitorino, na Bahia E um salve ao meu parceiro Alisson Alves, na cidade de Curambá, de Goiás Também a Reginaldo Chagas, em Palma, no Tocantins Então rapaziada, se você quiser que eu mande um salve pra vocês, é só ir lá no meu Instagram, mandar mensagem que eu vou mandar, beleza? Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Antes logo de ir a notícia, eu gostaria de pedir a vocês pra se inscrever no meu canal aí, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo aí Pra galera também me seguir lá no meu Instagram, velho, porque lá você fica sabendo mesmo antes de o vídeo ser postado aqui Ainda bem, vai lá na minha fanpage no Facebook, eu tô ligado com aqueles memes, sempre tô postando os memes da hora lá Então me segue lá na minha fanpage no Facebook, lá que é Emerson YouTube Vai lá, me siga E vamos tocar uma ideia também, que eu quero tocar uma ideia com vocês Ouvir sugestões de vocês pra ver o que vocês estão querendo aí nos próximos vídeos Vai lá no meu Instagram, mande mensagem, nós toca uma ideia legal, velho Então é isso E onde, galera, seria o lançamento do CD de Ciel Rodrigues Em virtude ao cantor, sempre será lembrado, Gabriel Diniz Ciel Rodrigues não lançou o CD E em respeito a milhares de fãs, ele resolveu não lançar E isso eu achei bom demais, essa iniciativa do Ciel Rodrigues Ciel Rodrigues, parabéns aí, velho E é isso, o Gabriel Diniz sempre será lembrado aí por todos nós E galera, Thaís Vingadora está vindo com tudo aí em sua carreira solo E em seu primeiro trabalho agora, ela vai lançar uma música com nada mais, nada menos que Ruanzinho Ela deixou uma prévia aí do que vai ser essa música Eu vou deixar aqui pra vocês E ontem, galera, foi o lançamento da música tão esperada de Neto LX Junto com o Bruno Magnata Eu, particularmente, gostei demais dessa música, cara Achei ela boa demais Ela tem assim, uma pegada diferente Essa música é top, Neto LX, parabéns aí, cara E mais sucessos e sucesso aí Junto com o Bruno Magnata, essa música top Vou deixar um pedacinho dela aí pra vocês poderem assistir E comentar aí embaixo o que vocês acharam dessa música Eu, particularmente, gostei, já falei, né Mas eu gostei demais Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, por favor, né Dá aquele velho like aí Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo lá pros seus amigos Um amigo só já basta Compartilha só o vídeo não, compartilha também o canal Que é pra ele ficar por dentro do Arrocha e da Arrochadeira Porque, tá ligado que naquela roda de amigo Todo mundo quer saber um pouco da Arrochadeira E aqui eu vou ajudar cada vez mais a vocês Que tá precisando saber das notícias, ok? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado mesmo, velho E falou e até o próximo